A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que estão acompanhando esse vídeo, quero só mostrar a todos que estão acompanhando esse canal, quero mostrar aqui, já nós preparando aqui para nós dar a partida aí para a barreirinha em nome de Jesus, aí a Havan aí que veio buscar, graças a Deus, Deus é bom, nós vamos estar se arrumando, aonde tem os material que nós vamos estar levando, as roupas, que foi a doação, graças a Deus, isso é para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Nossa missionária Luciana aí já está no jeito aí, já está se arrumando aí, já está pronta, em nome de Jesus, glória a Deus, dá um abraço aí, manda um abraço aí para os irmãos aí, um abraço aí, irmãos, tudo bem? Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando, glória a Deus, aí os missionários da última hora já estão se preparando, glória a Deus, o motor aí aqui, o nome de Deus, é para nós aqui, glória a Deus, tá? Graças a Deus, isso é para a honra e glória do Senhor, nós estamos já preparando aí a nossa saída aí para a barreirinha, glória a Deus, nosso Deus é bom, Ele prepara tudo certinho, aí a Havan aqui que veio buscar os missionários da última hora, glória a Deus, está o missionário Adielsa aí já vindo com a sua mala. Glória a Deus! Acabamos de nós chegar no interior aqui, em nome de Jesus, com segurança, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, estamos aqui em barreirinha, para a honra e glória do Senhor, glória a Deus, amados irmãos, alguns irmãos que vão estar acompanhando, que botam a dificuldade para ir para a congregação, olha aí ó, a dificuldade aí ó, dos missionários ó, bota dificuldade para ir para a congregação, que está longe, olha, olha aí ó, a missionária Ana Febe aí ó, olha aí ó, missionário Luca, olha essa, essa areia, eita Jesus, é isso, é por isso é bom, o preparo físico, olha, nessa, nessa missão, essa areia puxa muito, mas nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, graças a Deus, é, dificuldade é fazer o evangelismo, por causa de muito obstáculo, mas, nesse obstáculo nós vamos estar, está vencendo, porque, é, gratificante, pregar a palavra do Senhor, olha as casas, e nós vamos, é, olha a situação, nesse local, é, onde nós vamos estar vangelizando, estamos saindo aí no, no campo, missionário, é, missionário, é, que essa areia puxa demais, mas, vale a pena, vale a pena, vale a pena, para, para que vida venha escutar a palavra do Senhor, e ao vencer em Deus, para a honra e glória do Senhor, graças a Deus, e Deus está no controle, Deus é bom, olha a areia puxando, puxa demais, puxa e afunda, é, clara isso aí, clara isso aí, manda aí um, um alô aí para os amados irmãos que estão acompanhando esse vídeo aqui, e alô meus amores, inscreve no canal aí do tio Marcio, se inscreve no meu, olá, olá, glória a Deus, Deus é bom, olha aí, ó, o local, sim, vamos começar a evangelizar, ó, já vamos começar a entrar nas casas, vamos impactar a vida através da palavra de Deus, graças a Deus, graças a Deus, ó, aleluia, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai, vai, equipe aí, vamos à equipe aí, em nome de Jesus, vamos passar para o outro, a gente vai passar para outra casa, missionário, fale alguma coisa aí, missionário, glória a Deus, lá vem o comelo ali na frente, glória a Deus, Jesus, Jesus é bom, Jesus é bom, não valeu, não valeu, deixa eu ver aqui quem que eu tô olhando aqui, Sussu, dá um tchau aí para o teu pai aí que vai olhar esse vídeo, beijo pai, saudade, se vocês ouviram essa mensagem, tchau pai, papai, manda aí um abraço aí, um abraço, Ulisse, agora a gente vai almoçar, manda um abraço para a Zequinha, Ulisse, eu pastor Teodoro aí, quando ele vir para cá, agora nós vamos almoçar, porque nós já terminamos o trabalho, o evangelismo, agora nós vamos almoçar, porque o Senhor nos concedeu, glória a Deus, glória a Deus, oh glória, vai fazer aí no sítio aí, ele te amaria, teve a senhora, teve o amor, oi, 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 guitarra, Immediately, oi, 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 oi.